Olá pessoal, o Júlio Abagista com vocês e hoje trazendo um watercooler da MSI de 240mm que se chama Magnar Cooler Liquid P240. Vamos abrir e ver o que tem de bom nessa caixa? Já está selado, lacrado e vamos lá. Olha, a caixa é muito bonita, tá? Está lacrado, está lacrado. Depois de apanhar um pouquinho da caixa, consegui abrir. Vamos continuar agora. Está de ponta cabeça, vamos virar aqui. Está certo agora. Vamos começar pelas fãs novamente. Bom, as fãs são robustas, pesadinhas elas, mas não é a melhor que eu já vi, tá pessoal? Só o PWM não assente, não tem RGB. De cara, pessoal, já achei um kit bem caro para não ter luz, tá? Tem que ser muito bom, tem que ser muito eficiente, não tem nenhum RGB nele. Também, as fãs consideradas, PWM, bem simples. Vamos dar uma olhadinha nessa bomba. As mangueiras são de boa qualidade, são grossas. Gostei do material das mangueiras, muito boa, longas. O cubo, bom também, tem uma boa área aqui, pessoal. Muito boa área. A parte de cima dele é bonitona, vem com um plástico para cuidar, acho que é um black piano, então para não riscar vem com um plastiquinho, uma proteçãozinha, está ótimo. Tá, a parte de bomba, ok, gostei. Vamos ver o radiador. O radiador dele é um pouco diferente do que eu estou acostumado a ver, pessoal. No meio dele deve ter uma fãzinha, porque tem um PWM aqui. Vocês estão notando aí, bem aqui, essa caixinha? Então o radiador dele é a primeira vez que eu pego um radiador assim. Deve ter uma fã aqui no meio do radiador, ou uma bombinha para circular mais rápido a água, alguma coisa assim. Bem no meio, que vem a conexão de PWM. É isso mesmo, pessoal. A bomba dos watercoolers em geral, geralmente fica nessa parte aqui. A gente sempre encontra o PWM, o RGB já aqui. Nesse caso, a bomba fica aqui, na base do watercooler. No radiador. Vamos ver o que tem de bom agora mais nesse kit aqui. Que eu estou achando ainda um kit muito simples para se pagar R$ 700,00 dele. Tá, a base LGA. O adaptador, que parece o T, é de boa qualidade. Fita de nylon. Ótimo. Ferro de boa qualidade. Boa qualidade também. Também de boa qualidade. Aqui não tem como falar mal. Pessoal, ó. Os parafusos são de boa qualidade também. Esse aqui é diferente, mas eu acho que é adaptador para LG. Tá, tranquilo. E ainda sobrou aqui um Molex. Desnecessário isso aqui, pessoal. Totalmente desnecessário. Molex, conexão antiga. Podia ser um SATA. Pum, vai colocar o pui, né? E vem uma seringuinha com um pouco, um pouco de pasta térmica. Bem pouquinho, mas vem. Tá aí. Mas ela deve ser o suficiente para colocar nele. Tá aí, pessoal. Apresentei o produto da MSI. Eu achei de cara um produto muito caro, pelo que ele oferece aqui. Ele tem que ter um desempenho muito bom. Mas muito bom mesmo. Para valer esse preço de 700 reais. Não tem nada de RGB. Bonito ele é. E aqui as mangueiras são muito boas também. Tá aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa um like. E até o próximo vídeo com ele montado e tutorial. Pode até ganhar. Mas eu nunca na vida pagava 700 contos. Mas eu nunca na vida pagava 700 contos.